Pessoal, eu entrei nesse mundo aqui pacífico Porque eu soube que era um lugar muito calmo E não tinha confusão nenhuma É um lugar muito bom, galera, esse mundo que eu entrei Tem isso aqui... Ok, deixa eu fechar isso aqui Bom, pessoal, aqui tem uma praia, né Eu tô com essa minha roupa de astronauta porque eu ainda não sei trocar de roupa Mas uma hora eu vou aprender Porque eu também servi pra NASA, sabe? E aqui a NASA é um lugar muito da hora Olha, eu tenho que entrar no trator aqui Esse mundo do Lego dá pra entrar no trator Ah, não Não pode ser isso, galera Vamos fingir que eu não existo Você não buzinou, não Mentira que você buzinou E aí, gatinha E aí, mu... Desculpa, mu... Atravessou a moto Atravessou a moto Atravessou a moto Esse mundo Atravessou a moto, mu Eita, meu Deus Você tá louca? Você quase me atropelado Tá meia moto O esqueleto é doido, né Olha pra minha cara Olha, meu Olha teu primo ali brigando com o Goblin ali, ó Vou começar com ele Eita Eita, confusão rolando, mu Eu vou te ajudar, mu Vai, mu Dessa sua nele, mu Dessa sua nele Eu tenho plano O quê? Calma aí O quê que você tá fazendo, Munkase? Torta? Por que torta? Tá daqui Tá daqui Munkase, to... Pronto, galera É assim que você derrota alguém Esse cara tá tendo uma mão segura Não que é, Munkase? É um baguete Ele fugiu com o baguete dele Olha aí, mu O quê que você pegou? Eu peguei uma peça O quê que você pegou? Eu não sei o quê que eu fiz Mas não me deu Eu liberei um Hashimi Tem que ter um cachorro Tem um osso aí, mu Pra dar pra ele Acho que eu sim Eu dei um osso pro cachorro Ah, ele gostou de mim, mu Olha aí, ó Vamos postar uma corrida Só pra ir na moto Relaxa, peraí Vamos postar uma corrida Calma aí Tem uma coisa melhor pra mim Só pra ir na moto Olha pra isso Olha pra isso Vambora! Aí, você vai pra pessoa Vai Vambora, Jatinha Vai Três É pra dar a volta na ilha Três Dois Um E vai É assim que eu tô Que alguém tá roubando, galera Eu falei que era pai andando Não voando Vai, cachorrinho Não desiste, não, men Ganhei Ganhou Ganhou Cachorro, ataca ele, cachorro Ataca ele, cachorro Me faz atacar você, não Tome Eita Segura, peão Meu cachorrinho, galera Você matou ele O seu dragão matou ele, mano Sai de cima de mim Desculpa Acho que temos uma guerra, não é mesmo? Eu também, relaxa Acho que temos uma guerra, não é mesmo? Pega o meu dragão, vá Fica com o dragão Não Agora 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 temos uma guerra Galera O J.M.N.Q Ele é conhecido, galera Por ser muito inteligente, entendeu? Eita, caramba Tem um dinossauro aqui Quem você acha que fez ele? Eu Acabei de subir nele E o dragão? Galera Pegou o dragão da Pega ele, dragão Eita Eu matei o cara aqui sem querer Caraca, Monquise Você ficou empacado aí? Eu taquei fogo Exato O dragão taca fogo já tem Tá preso aí? Eu tô no céu aqui voando Eu não sei tá parado aqui Ô, Monquise Vamos explorar o fundo do mar Vamos sair daqui Esse é um mundo empacado Tá ficando noida Dá-me fazer zero aí Como é que faz isso? Não sei fazer isso, não Vamos embora Eu preciso que você faz isso aqui Ô, cadê você? Tô aqui Na frente do T-rex Não, na frente do T-rex não Eu tô pra cá Olha no mapa Tô indo Vamos pra água aqui Porque na água não é escuro A noite, né Eu acho Tô chegando Ok, Monquise Vamos construir alguma coisa Pra gente poder entrar na água Quer construa, Jotinha? Eu sou o mestre consultor Relaxa, a gente só tem que trocar de roupa O que eu fiz? Você vai trocar de roupa? Troquei Vamos dizer assim que eu também tô adaptado pra entrar na água, né? Não tá não Você é astronauta Eu sou um mergulhador Ah, mas eu tô da hora Jotinha Eu tenho aqui Um Submarino Ou Um golfinho Um golfinho? Eu vou de golfinho Você vai de submarino? Você vai de submarino ou vai de golfinho? Eu vou de golfinho? Eu vou assim, amor Que isso? Calma Você vai com a carruagem, né? Olha como se vai pro fundo de uma, galera Eu ensino aqui vocês Galera, eu vou ensinar vocês Vem cá, golfinho Um case Olha eu indo pro fundo do mar Ah, não Eita, deu ruim aqui Vou falar um desses pra mim, irmão Vem aqui no meu golfinho Vem aqui, só um desses pra mim Vou ficar golfinho Você vai ficar com golfinho mesmo? Não, eu vou te dar uma coisa legal Pera aí Espera O que? Eu tô aqui esperando Eu tô no pneu Você tá no pneu Você tá no pneu Você tá no pneu Eu tô saindo do pneu Pera aí, eu vou fazer uma coisa legal pra você Pera aí, vem cá Tá, eu tô aqui na praia esperando Não, eu tenho um plano Eu tô terminando você, galera Um plano maquiavélico Um plano maquiavélico Cadê? Vem cá Um tubarão? Aperta aqui nele, vai lá Eu montei nele Vou chamar ele de Tubarão Vou chamar o meu de JV Olha pra isso Olha pra isso, galera Tô no fundo do mar Que louco, galera A gente tá no fundo do mar Baixo d'água estou Jotinha, pra matar é só Você segurar pra matar Eu tô no arraio agora Não tá mais que eu vou comer Não vai Pessoal, dá pra explorar o fundo do mar Munkase, vamos mais pro fundo Eu tô morrendo afogado Não, não dá pra morrer afogado Certeza Bom, galera Munkase falou, tá falado, né Munkase nunca mente Munkase nunca mente Munkase nunca mente Pessoal, tô no arraio Que lindo Tô tentando achar você Porque eu morro dele Não, deixa eu quieto aqui Não Será que eu saio da arraio Eu morro afogado? Não, acho que não Você vai continuar nadando Mas aí vai ser difícil Subir em outra coisa Jotinha, né Que você tá do outro lado do mundo Eu tô embaixo, Munkase Olha pra baixo Pode se encontrar agora E aí, Jotinha E aí, Jotinha Peraí, não Você tá brincando comigo, né A arraio é muito mais arraio Que um tubarão, né Eu acho Não, não é não Corre, moleque Eita, bateu na parede Nossa, deu um olé aqui Será que tem um megalodonte Tipo um tubarão gigante aqui? Acho que sim Ou não Não sei Você vai saber explorando Ô, galera Entrou em uma caverna Que louco essa caverna A gente pode entrar E sair de uma caverna muito louca Tem uma luz ali Jotinha, tá vendo? Munkase, ela se perdeu de novo de mim Ó, ela tá em cima de mim Agora a guerra é outra Agora a guerra é outra O problema é que eu não sei pilotar Mas quando eu aprender Vai, Fih Segura a shift e acelera Ô, eu tenho que acertar a Munkase A Munkase tá aqui, ó Lá vai eu Munkase Eu tô tentando matar você E eu tô passando o mesmo Aí, acertei um rito Acertei um Acertou? Eu não levei dano não Acertei? Eu também tenho Também triste Essa guerra não faz sentido não É que é sem sentido Digo logo Essa guerra é sem sentido Vamos superar Será que a gente consegue achar uma ilha? A gente tava numa ilha A gente tava Antes tinha uma outra ilha A gente já atravessou o oceano E veio pra essa ilha, né? Então a gente já tava numa ilha E esses lugares aqui Esses feixes de luz Que vêm da água Você sabe o que é? Hã? Esses feixes de luz Que aparecem da água Não sei Munkase eu cheguei na bordo do mundo A terra é quadrada, galera Eu falei Eu sabia É baú É baú É baú do tesouro É baú do tesouro? Eu achei um navio pirata Que é abandonado É o quê? Por que eu não tô aí? Peraí Galera, meu tubarão ficou preto Eu prendi meu tubarão Boa Galera, achei um navio abandonado Olha aqui Eu não me orgulho dos meus atos Sabe, não? Peraí Eu fechei o jogo Opa Onde é que eu tô? Tá muito confuso aqui A visualização da parada Aqui, o bolo tá aqui Relaxa, Jotinho Eu tô chegando O bolo tá aqui, galera Só preciso Conseguir uma forma de Quebrar aqui Pra poder pegar ele Cheguei Tem um balcão Que pirata Então, falei Ah, você aperta F No bolo O bolo não vai abrir Você tá brincando Eu tô girando aqui Eu tô dando um burro no bolo Vou dar umas tapas nele Vou dar umas tapas nele Por aqui, como é que você entrou aí? Shift Eu tenho uma bordazinha Por aqui Galera, deixa eu pegar esse baú Eita, caramba, onde é que eu tô? Aí você tá me mostrando que sabe Eita, cheguei! Ah, eu tava indo Abri pro lado errado Oi, amor Tudo bem? Ô, tá vindo Uma moeda do baú Isso é um bom sinal É um bom sinal É um bom sinal É porque ele vai abrir É Já sabia que eu fiquei presa! Galera, temos uma pessoa presa aqui Cadê o resgate? Meu Deus! Alguém tá me construindo aqui Alguma coisa? Ah, não, na verdade Eu tô preso? Galera, eu tô preso Ah, não Galera, eu vou querer Estou no buraco errado ali Tocou! Eu já tinha! Deixa eu ver a situação aqui O que aconteceu, mano? Eu não sei! Você entrou no buraco Não vou, galera Eu vou abandonar a Mukase aqui, pessoal Mentira do meu sofrimento E eu vou desse mundo aqui, galera Eu vou vazar desse mundo aqui E vou deixar a Mukase aqui abandonada Mentira do sofrimento! Falou, Mu Eu vou embora Eu tô montando uma raia aqui Vambora Já tinha! Vai, raia! Vambora! Fuuu